Semana começando e o Grêmio precisa resolver três situações com os jogadores. Ferreirinha, G.O.P.R. e, claro, Douglas Costa. E o Internacional está cada vez mais próximo de anunciar o seu novo reforço. E vamos falar também do Destaque Internacional que o Yuri Alberto vem recebendo. Fala, pessoal! Chegando aqui com o Ítimas da Dupla nesta segunda-feira. Segunda-feira de calor, como foi o final de semana de vocês? Eu fui para a praia, gente, e virei um camarão. Mas tudo certo. Estou chegando aqui para a gente conversar sobre a dupla Grenal, o Tricolor e o Colorado. Vamos começar falando do Grêmio, porque o Tricolor tem essa semana três situações importantes para resolver. Já iniciou a pré-temporada, vem treinando no CT de Eldorado do Sul. E agora precisa resolver entre a direção e os atletas algumas situações. A situação de Ferreirinha se encaminha para um final feliz. O Grêmio quer renovar o contrato do jogador, dar um aumento de salário para ele. A gente já trouxe aqui as informações preliminares. Hoje ele recebe na casa dos 140 mil reais. O Grêmio vai aumentar para a casa dos 300 mil reais uma valorização salarial para um jogador que é visto pela direção gremista como um atleta importante, uma peça fundamental do grupo. Vai aumentar também a multa dele, até para se proteger em possíveis sondagens de outros times. E também o tempo de contrato dele, que hoje até o final de 2023, o Grêmio já teve uma reunião entre o Diego Serri, o Sérgio Vasquez e também o empresário do atleta, Pablo Bueno. E agora tem uma segunda reunião agendada, deve ser essa semana. E o Grêmio deve só finalizar ali essa renovação de contrato, essa valorização salarial do jogador. Tem a situação também do GPR, porque o GPR tinha nos últimos dias uma proposta encaminhada. Já estava tudo certo entre o Grêmio e o clube, com o Atlético Paranaense, o GPR iria para lá por empréstimo. Mas chegou uma proposta do Giresun Sport da Turquia. O GPR escolheu ir para a Turquia, até para ganhar um salário um pouco mais alto do que ganharia aqui no Brasil. Mas o contrato é de cinco meses. E o Grêmio está meio que travando esse negócio, porque está colocando alguns poréns nesse contrato. Está tentando um contrato um pouco mais longo, de cinco meses. Ele voltaria na metade do ano, então está com essa negociação também travada. E tem a situação de Douglas Costa, que se reapresentou neste domingo, lá no CT de Eldorado. Douglas estava com Covid, assim também como o Rodrigues. Os dois testaram negativo e retornaram aos trabalhos. Iniciaram os trabalhos em 2022. Ambos, tanto Douglas Costa quanto Rodrigues, estão realizando trabalhos físicos. Não fizeram ainda atividades com bola. O Wagner Mancini já está fazendo com o restante do grupo atividades com bola. Mas os dois ainda estão fazendo aqueles testes físicos, tudo mais. E aí, sim, vão começar a trabalhar no campo. Mas o Douglas Costa tem a situação dele para resolver. Ele publicou na semana passada duas notas. Uma no feed do Instagram e outra nos stories. Dizendo que ia ficar no Grêmio independente de qualquer coisa. Que não ia sair contra a vontade dele. Ele tinha toda a intenção de ficar e citou também alguns problemas da administração gremista. E parece, pelo que a gente pode interpretar, que há ali um problema entre o Douglas Costa e a direção do Grêmio. O presidente Romildo Bolsa Jr. é o único autorizado a falar sobre esse assunto. Ele ainda não se posicionou. O Grêmio ainda não se posicionou. Mas ele deve, nesta segunda-feira, sentar com o Douglas. Ele e o Douglas conversam a tete a tete, olhando o olho. E dizer para ele qual a situação real do Grêmio. O que significaria para o Grêmio ficar com ele, com esse salário que ele ganha hoje. Estando disputando a Série B. E tentar, de repente, renegociar alguns valores com o Douglas Costa. O Grêmio pensou também em fazer a rescisão de contrato com ele. Pensou não, né? Foi discutido a possibilidade de fazer a rescisão de contrato com ele. Mas hoje, pelo salário que ele ganha, por todo o contrato que ele tem com o Grêmio. O Grêmio teria que pagar um valor de mais de 40 milhões de reais. Então, para o Grêmio, hoje, vale mais a pena pagar o salário normal do jogador. E contar com ele. Tentar fazer ele jogar. Tentar fazer ele ser uma peça importante. Ajudar o Grêmio. Do que rescindir o contrato com ele. E acabar tendo que pagar um valor para ele muito alto. Lembrando que o Grêmio tem contrato de empréstimo até a metade do ano com ele. Com cláusula de renovação automática, de compra automática na metade do ano. Então, hoje, entre hoje e amanhã, nesse início de semana. A gente deve ter uma resposta da direção gremista sobre a situação de Douglas Costa. No final de semana, também teve dois problemas para o Grêmio. O primeiro foi a lesão de Jonathan Robert. Ele teve uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo. É uma lesão um pouquinho séria. Ele vai passar nos próximos dias por uma cirurgia. E ele deve ficar aí de fora por seis meses. Daqui seis meses, ele deve iniciar trabalhos físicos, fisioterapia, toda aquela coisa. E aí, sim, voltar a jogar com bola. Voltar a trabalhar com bola, né? E desfocar o Grêmio por todo esse período. Por isso mesmo, tão importante a direção gremista conseguir a renovação com o Ferreirinha. Porque vai perder uma peça importante no ataque. E teve também o jogo treino do time de transição no sábado contra o Próspera de Santa Catarina. O time de primeira divisão lá no campeonato catarinense. Terminou o campeonato em sexto na tabela. Mas o Grêmio acabou perdendo para o time do Próspera. Fez o jogo lá em Eldorado. O time principal e o time de transição estão dividindo nesse momento o CT de Eldorado. O Wagner Mancini esteve nas arquibancadas assistindo a partida. Alguns jogadores também tiveram. Como o Thiago Santos, o Diogo Barbosa. Estiveram assistindo esse jogo treino. Mas o Grêmio perdeu. É o segundo teste antes do gauchão. O próximo teste vai ser nessa quarta-feira contra o Novo Hamburgo. E o Grêmio acabou perdendo. Mas é um jogo treino. Acontece. O Grêmio teve várias chances de virar a partida. De empatar e de virar a partida. Acabou não acontecendo. Mas é um teste, por enquanto, nada muito alarmante. Esse time de transição vai jogar as três primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. E na quarta, o time principal inicia de vez. A temporada de 2022. Trocamos de lado para destacarmos o Internacional. O Colorado que teve domingo de folga. Se reapresentou nessa segunda-feira de manhã. Os treinamentos estão sendo em dois turnos. Se reapresentou nesse início de segunda-feira para, de fato, começar os trabalhos na semana. O Colorado que está cada vez mais perto de anunciar David, atacante de 26 anos do Fortaleza. A gente trouxe isso alguns dias atrás. O interesse do Internacional nesse jogador. E o Inter conseguiu chegar em um número que interessou o Fortaleza. 11 milhões de reais por 35% dos direitos do jogador. O Fortaleza vai ficar com mais 10% desses direitos. O restante pertence ao empresário, ao atleta, que abriram mão desse valor neste momento para negociar com o Internacional. E ele deve chegar em Porto Alegre, ser o novo reforço do Colorado. Chega em definitivo e deve assinar um contrato aí por quatro anos. Quatro temporadas, David, novo atacante do Internacional. Mas o Inter segue de olho em mais aí alguns atletas em outras possibilidades. Não desistiu ainda do Marinho, mas segue de olho nas possibilidades. Outro jogador do Internacional que também vem ganhando muito destaque é o Yuri Alberto. Recebeu neste final de semana, novamente, destaque da imprensa europeia. Porque a revista inglesa 442, 4-4-2 em português, colocou o Yuri Alberto numa lista de jogadores que são promissores. Jogadores que são interessantes da gente observar em 2022, abaixo de 22 anos. A lista é liderada pelo Haaland, jogador do Borussia Dortmund. E aí o Yuri Alberto está dentro dessa lista em 21º lugar. A revista destaca algumas características do Yuri Alberto. Diz que ele é letal dentro da área. E também destaca como clubes da Europa, como o Arsenal, por exemplo, têm observado a situação do garoto. O Yuri Alberto, ele não vai sair do Internacional nessa janela. Não há possibilidade. O Inter também não tem a intenção de negociar ele na janela do meio do ano. Tem a intenção de contar com ele, pelo menos, até o final da temporada. E aí, se aparecer alguma proposta muito boa, vem dele lá no final do ano. Certo, pessoal? Essas são as principais informações do dia na dupla Grenal. A gente segue de olho no que vai acontecer no decorrer do dia. Vocês acompanham a programação da Bandeirantes. E eu vejo vocês nesta terça-feira. Combinado? Até mais!